Olá, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula de seminário. Sou professora Emília, formada em administração, com mestrado também na área de administração. Então, hoje, a nossa aula de seminário e com um tema bem diferente, dando continuidade da aula de Sistemas de Informação Gerencial. Então, indo ali ao tema, Bitcoin, perspectiva de uma moeda numa era digital. Então, estamos aí, se tiver aula com o professor Marcos Satomi, provavelmente falou muito aí do uso das tecnologias, das transformações digitais, né? Então, aí, para pegar no gancho, a gente vai falar da criptomoeda. E aí, você já ouviu falar sobre as criptomoedas, sobre os bitcoins, as tendências, o que está por vir, né? Então, a nossa aula de hoje, ela tem como objetivo justamente falar um pouco, tá? Esclarecendo a todos, até para dar uma perspectiva na nossa aula de hoje. Não sou economista, né? Não sou tão, digamos assim, vou falar especialista no tema, mas aí eu tive, né, com pouco conhecimento e muita pesquisa, construí-se a aula, que eu achei que ficou bem bacana, ok? Então, vamos ali ao resumo da nossa aula de hoje. Então, este seminário abordará os conceitos e características da moeda virtual, bem como seus possíveis impactos no mundo dos negócios. Será discutir as suas vantagens, desvantagens, como as possíveis tendências, né? Então, a respeito do Bitcoin. E aí, né, qual conhecimento que você tem sobre as bitcoins? Será que é um bom investimento, né? Se você tem um negócio, né? Então, como que a Bitcoin pode ser utilizada, né? Então, sobre isso, a gente vai estar comentando um pouco a respeito. Porém, né, então, para adentrar no tempo para vocês entenderem um pouco, eu preciso contextualizar um pouco, né, então, de tudo aquilo que nós estamos vivenciando nos dias de hoje. Então, indo ali já ao quadro, convite ao estudo, a gente precisa pensar nos impactos da transformação digital. Então, seguindo ali ainda ao quadro, os constantes avanços da tecnologia e da informação, o surgimento de várias ferramentas inovadoras e as novas necessidades das pessoas estão viabilizando e moldando cada vez mais os negócios nos diferentes segmentos, né? Então, é isso que a gente precisa pensar, então, como administradores, como gestores, né? Então, qual que é o impacto dessa, toda essa transformação digital de tudo que está vindo, principalmente nos negócios, né? Então, e diante desse contexto também que surge, então, a questão da moeda virtual, tá? Então, voltando ali novamente ao quadro, diante disso a gente precisa pensar quais são os impactos dessa transformação digital. Olha só, então, transformação digital é um processo no qual as empresas fazem uso da tecnologia para melhorar o desempenho, aumentar o alcance e garantir resultados melhores. É uma mudança estrutural, vou grifar aqui, nas organizações, dando um papel essencial para a tecnologia. E por isso, repensar o propósito e criar novos modelos de atuação é a chave para que uma organização ingresse nesse caminho de transformação digital, né? Então, a gente precisa pensar um pouco aí, né? Quais são os impactos dessa transformação digital, né? Então, vamos pensar um pouco antes e depois, antes da tecnologia. Contextualizando, década de 90, mais ou menos, começam a surgir os primeiros sistemas de informação gerencial, surge também o uso da internet, né? Então, talvez aí muitos de vocês não vivenciaram, talvez com tanta intensidade, a década de 90, mas, né? Então, foi o principal marco nesse sentido. Não existia internet naquela época ou o pouco da internet que a gente tinha era lenta, pouco acessível, poucos recursos, né? Quer dizer, aí com a virada do milênio, então, do ano de 2000 em diante, né? Então, esse avanço, né? Então, permitiu essa transformação digital que a gente vem falando, né? Então, nos dias atuais. E quais foram os principais impactos dessa transformação digital? Né? Então, a gente sempre tem que pensar antes e depois da tecnologia. Então, por exemplo, né? Troca de dados, né? Quer dizer, hoje a gente consegue aí a troca de dados no sentido muito mais fácil via online, né? Dados, que tipo de dados? Informações, fotos, imagens, vídeos, vários arquivos e cada vez mais a gente consegue uma troca de dados muito maior que permite, então, essa agilidade, né? Quer dizer, ainda tem como impacto a questão do alcance, que antes a gente só conseguia fisicamente, a gente tinha que, muitas vezes, enviar uma coisa física, fazer o transporte. Hoje a gente consegue isso de uma forma muito mais rápida e também com alcance mundial. E tudo isso a gente fala o quê, né? Com o uso das tecnologias e dos recursos digitais, houve toda uma transformação digital e com certeza mudou e bastante a sua vida, das empresas. E quando a gente fala em mudança estrutural, né? A gente vê que mudou não só o nosso comportamento, mas também a forma como as empresas estão atuando. Com certeza, né? Então, você investir em tecnologia, você mudar todo esse processo em função das tecnologias, hoje significa vantagem competitiva e é isso que a gente precisa pensar quando a gente fala em transformação digital. Então, novamente, falando aí do contexto, então, da transformação digital, além de afetar a maneira de fazer a gestão das empresas, a estratégia de transformação digital muda o modelo de negócio. Olha só, as principais mudanças, né? E a gente pode falar que também na questão do modelo de negócio. Então, crescimento do alcance digital, né? Então, com os recursos tecnológicos fica muito mais fácil, né? Quer dizer, você conseguir recursos, informações, saber o que está acontecendo no mundo inteiro e tudo isso muito mais rápido, né? E aí temos aí um grande exemplo, vendas online, né? A própria internet permite tudo isso. Então, está aí uma das grandes mudanças da transformação digital. Voltando novamente ao quadro, ampliação de produtos e serviços. E aí a gente vê, né? Uma gama de, principalmente, a questão de serviços, né? Então, quantos serviços online hoje você, como consumidor, utiliza, né? Quer dizer, as próprias revistas e jornais, aquele bem físico que a gente tinha, né? Então, muda daí, né? Então, a forma como a gente faz a leitura, faz a comunicação e assim por diante. Voltando ali, então, ao quadro, transição do físico para o digital. E aí a gente tem vários exemplos, desde a venda online, de alguns serviços ofertados, né? Então, houve aí uma grande transformação. Produtos digitais desde a concepção. E aí nós temos vários também, né? As lojas online, a própria moeda que nós vamos falar hoje, né? Então, a gente pode falar que é uma moeda totalmente digital. O que é totalmente digital? Ela só existe no mundo digital, ela não é física e acontece, então, com os recursos tecnológicos. E, por último, uma outra vantagem, serviços compartilhados. Então, a gente vê aí várias plataformas, né? Então, que são bastante utilizadas. Várias empresas que têm boas plataformas online, utilizando parcerias, muitas vezes, de outras empresas, né? Então, é isso que acontece, né? Então, todo mundo ali fazendo parcerias e tal para poder, então, ganhar em função dessas vantagens dos recursos digitais. Então, já, né? Então, falando o que é, então, diante a todas essas transformações, a gente precisa, né? Também falar o surgimento das bitcoins, né? Surgiram vários produtos e serviços. E aí, né? O que é uma bitcoin? Desse mundo digital, dessa toda essa transformação digital, surge também uma moeda digital. Então, vamos conceituar, então, o que é essa bitcoin? Então, indo ali ao quadro, eu tenho ali. Surge nova modalidade de pagamento e investimento. Olha só, bitcoin é dinheiro, assim como o real, dólar, o euro, com a diferença de ser puramente digital e não ser emitido por nenhum governo, né? Então, essa definição que eu encontrei, né? Então, de um dos autores aí, bastante utilizado, que fala sobre as moedas virtuais, então, o Fernando Urich, né? Então, ele fala aqui, o que é? É uma moeda virtual, a gente pode falar. É uma moeda, como se fosse o dólar, né? Como se fosse o real. Porém, a grande diferença, a grande sacada da bitcoin, né? Bitcoin é uma moeda, um tipo de criptomoeda, tá? Que, entre as criptomoedas, ela é mais utilizada, né? Então, por isso que a gente fala na bitcoin. Porém, ela é totalmente digital e a principal característica, a gente vai falar durante, ao longo da nossa aula, ela é descentralizada e, por isso, né? Na verdade, ela não tem o controle de um governo, de uma instituição financeira, né? Então, é sobre essas características que a gente vai estar falando na aula de hoje. E, então, o que consiste a aula de hoje? Então, indo ali ao quadro, olha só. Nós vamos, primeiramente, definir o que são as criptomoedas. Como funciona, né? Antes de tudo, não só a definição, mas eu preciso saber como que ela funciona e quais são as vantagens e desvantagens no seu uso. E o último tópico que eu coloquei na aula de hoje é a minha empresa, ela pode usufruir dessa nova modalidade, né? Então, como utilizar? E, de repente, já tem aí, eu não sei se vocês já viram, né? Nos noticiários, existem várias empresas já comercializando produtos e serviços através da bitcoin. Então, como que eu posso proceder? Então, é sobre isso que nós vamos falar e aí eu trago um vídeo para falar um pouco mais a respeito desse assunto. Vamos ao vídeo. A cotação de uma moeda que só existe na rede mundial de computadores cresceu de forma vertiginosa nesse ano. E essa disparada da bitcoin gerou o temor de uma nova bolha financeira. Moeda pra gente é isso aqui. Um pedaço de papel ou metal com um valor definido. Quem garante que esse pedaço de papel vale mesmo 20 dólares é o Banco Central aqui dos Estados Unidos. Assim como no Brasil, quem garante o valor do real é o nosso Banco Central. É bem diferente das moedas virtuais, que não tem pátria nem a garantia de instituições nacionais. As bitcoins são criadas por computadores capazes de resolver problemas matemáticos complexos. Mesmo com as incertezas, tem cada vez mais gente querendo comprar as moedas digitais. A procura é tão grande que a moeda da internet teve uma valorização de mais de 900% este ano. Já tem gente se perguntando se não se trata de uma bolha. Os 170 bilhões de dólares em bitcoins, quase 500 bilhões de reais, ficam guardados em 9.500 computadores espalhados pelo mundo. Cada vez que uma bitcoin é usada, os computadores que cuidam da moeda entram em ação para se certificar que a transação é legítima. Quando uma bitcoin compra um cafezinho, por exemplo, a assinatura digital daquela moeda deixa rastro que mostra que ela trocou de mãos. É o chamado blockchain, um sistema que garante que cada moeda chegue ao destino certo e impede que seja usada mais de uma vez. E quem se interessa por bitcoins? Durante anos, os maiores usuários eram pessoas que queriam ficar bem longe do sistema financeiro tradicional. Criminosos, terroristas e sonegadores de impostos. Agora dá para comprar até apartamento com a moeda eletrônica. O volume cresceu tanto que o sistema financeiro já percebeu que não vai conseguir impedir as transações virtuais. O jeito, então, foi se unir a elas. A Bolsa de Comodities de Chicago vai começar a negociar contratos futuros em bitcoins no próximo dia 18. Desde abril, o Banco Central do Japão reconhece a bitcoin como um método de pagamento legítimo. Os europeus não se renderam à ideia porque acreditam que a moeda incentiva a lavagem de dinheiro. É a mesma opinião de Joseph Stiglitz, prêmio Nobel de Economia. Ele diz que devemos exigir da bitcoin a mesma transparência das transações com os bancos, mas que se isso acontecesse, a bitcoin simplesmente entraria em colapso. Há quem discorde. Esse advogado acredita que o futuro da moeda digital seja brilhante. Por enquanto, o que todos concordam é que é um investimento de alto risco. E aí, pessoal? Bem polêmico, não? Então, é isso. Eu vou falando aí um pouco das características. Mas a bitcoin, como vocês veem ainda, como é uma tendência, possui aí vários dilemas, como adotar, não adotar. Inclusive, tem já uma pergunta, uma participação. Professora, fala sobre a normativa RFB nº 6, 2018, da qual pretende regulamentar as criptomoedas. Então, a esse respeito, eu posso falar que eu não ainda me aprofundei muito, mas existem aí vários países vendo essa possibilidade, discutindo se vale a pena. Então, durante a aula, vocês verão que ainda existem, principalmente quando a gente vê as vantagens e desvantagens. Então, a gente vê que a parte das desvantagens ela é muito, talvez, ainda, digamos, insegura, né? E por isso mesmo, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com relação às moedas virtuais. Então, vamos aí à nossa primeira situação, problema, e andar ali começando com o vídeo. Vamos lá! Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações-problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então, boa sorte e até mais! Então, a nossa primeira situação-problema é justamente conceituar e explicar o que é uma Bitcoin. Então, andar ali ao quadro, explicar o que é uma criptomoeda e como surgiram as primeiras moedas virtuais. Até para entender todo esse contexto. Vamos ali! Então, andar ali ao quadro, como surgiu a moeda? Então, muitos aí que estão me assistindo estão me perguntando, mas professora, moeda virtual, como que surgiu? E aí, então, em 1998, lembra que na década de 90 teve o auge, então, começando aí o avanço das tecnologias e em 98, então, um criptógrafo chinês chamado Weidang publicou o primeiro projeto de um sistema de dinheiro descentralizado, totalmente computacionado, chamado B-money. E aí, logo em seguida, um outro criptógrafo chamado Nick Zabo publicou um artigo com a ideia de um sistema chamado Bitgold, influenciando a arquitetura das Bitcoins. Então, nesse contexto final da década de 90, a gente sabe aí que a internet também possibilita o surgimento de vários grupos anônimos aonde eles trocam informações e esses, então, foram os primeiros registros de um projeto de Bitcoin. Já, então, como pressuposto, eles já tinham como princípio a questão da descentralização. O que é a descentralização? Então, uma das principais características, como eu falei para vocês, é justamente não depender uma moeda totalmente virtual que não dependa das instituições financeiras e nem do governo. E por que isso? A questão da descentralização. Então, a gente sabe que as moedas tradicionais, tanto o real, tanto o dólar, todas elas dependem das instituições financeiras e do governo e muitas vezes, então, isso acarreta na questão do controle, na questão da emissão das moedas e principalmente na questão das taxas. E o próprio governo, ele tem ainda o poder, então, de verificar como que funciona essa circulação circulação de dinheiro. Então, os primeiros projetos, eles já tinham essa ideia da questão da descentralização e a partir daí é que vem o aperfeiçoamento e, então, a Bitcoin. Então, indo ali ao quadro, olha só. Então, como estamos falando da Bitcoin, então, esclarecendo também esse fato pessoal. criptomoeda, são as moedas virtuais. Porém, se vocês pesquisarem aí as informações, existem várias moedas digitais, mas, então, hoje o mais comum e a popular é a Bitcoin. Por isso que a gente vai falar, propriamente dito, sobre as Bitcoins. E ela surgiu, indo ali ao quadro, no ano de 2009 e, muito interessante, foi publicado, então, pelo próprio autor do projeto, Satoshi Nakamoto, um artigo com o código do Bitcoin. E, rapidamente, as pessoas da comunidade se interessaram e passaram a incentivar o desenvolvimento desse projeto que é a Bitcoin. Desde então, desde 2009, o Bitcoin é um sistema que funciona organicamente, de maneira descentralizada e por todo o mundo. E aí, novamente, um grande mistério, se vocês pesquisarem um pouco, é muito interessante isso, o nome do autor Satoshi Nakamoto, um japonês, e aí, quando começou a estourar a Bitcoin, o pessoal foi lá, falou assim, senhor Nakamoto, como que o senhor criou, eu queria ir fazer entrevista, e esse próprio Satoshi Nakamoto, ele falou assim, gente, eu não sei de nada, não sou eu o autor ou o criador das Bitcoins. Na verdade, o Satoshi Nakamoto é um codinome, ou inventaram esse nome justamente, então, para falar, quem criou, então, foi denominado um autor, o próprio Satoshi Nakamoto, ele não sabia de nada, então, fica aí um grande mistério, mas o que a gente sabe é que o projeto funcionou muito bem, né, e a Bitcoin hoje, ela é uma moeda válida, a Digetan, funcionando pelo mundo inteiro. E, e aí, a gente precisa entender algumas características da Bitcoin. Olha só, a Bitcoin é um sistema que funciona ponta a ponto ou, uma tecnologia, P2P ou peer-to-peer, de dinheiro eletrônico. O que é esse P2P peer-to-peer, né, então, novamente, eu não sou também uma pessoa que entende tanto de tecnologia, mas, quando você, por exemplo, quer baixar uma música, né, então, funciona também pelo mesmo sistema P2P ou peer-to-peer, né, basta duas pessoas, dois usuários, né, então, querendo fazer essa troca de dados, estarem conectados e ela funciona, né, então, sem o uso de intermediário, né, então, uma característica muito importante até porque, né, então, todo o processo de, né, vendas ou trocas que realizada pela moeda virtual, né, além de ser digital, a gente não consegue identificar quem são, né, então, os usuários. Então, essa tecnologia permite, né, então, fazer as trocas, então, monetárias sem ser identificada. Outra característica das Bitcoins, não há uma empresa, governo ou entidade responsável pelo seu funcionamento. Qualquer pessoa, independentemente da nação, credo ou etnia tem acesso livre para comprar, vender, minerar Bitcoins ou mesmo propor mudanças ao sistema, né, então, como eu falei para vocês, é uma moeda que funciona democraticamente, né, pelo mundo inteiro, basta, então, né, então, as duas pessoas que irem fazer essa troca digital e, então, funciona, né, com qualquer pessoa que se interesse pela moeda. A terceira característica, o seu uso pode ser para pagar bens ou serviços ou ainda como forma de investimento. Novamente, se a gente for buscar informação sobre Bitcoin, né, o que vocês vão encontrar? Então, no auge do Bitcoin 2017, final de 2017, né, então, vocês vão ver aí várias informações falando sobre Bitcoin, tá, principalmente sobre investimento, né, porque que nessa época as pessoas falavam, né, que valia a pena investir em Bitcoin, enfim, porque houve aí um grande boom, um grande crescimento, né, então, o próprio noticiário que eu coloquei, o vídeo que eu coloquei, o primeiro vídeo que eu coloquei, né, então, ela foi vinculada no final de 2017 e naquela época houve, digamos assim, a moeda, ela foi valorizada em 900%, então, quem tinha ali pouca moeda, né, imagina o quanto essas pessoas ganharam, e a partir daí, né, então, a gente vê várias notícias falando sobre as Bitcoins, se vale a pena, como investir e assim por diante. Então, durante a aula, eu vou explicando para vocês, hoje a situação não é dessa maneira, a gente precisa tomar muito cuidado, tá, mas, né, então, durante essa época de 2017, né, então, houve um grande crescimento e principalmente a veiculação de notícias falando sobre investimento em Bitcoin. E, ainda, como que funciona, então, né, é, a troca envolve apenas as duas partes, ou seja, um remetente, né, e um recebedor, e as, que assina uma transação. após a assinatura, tudo isso é codificado e enviado para um grande registro público de todas as transações, que é o blockchain, né, então, como que funciona a transação? Basicamente, né, então, duas pessoas, como eu falei para vocês, dispostas, né, então, a fazer uma troca comercial, né, um vai pagar e a outra vai receber, correto? Então, a partir daí, existe todo um procedimento que a gente vai falar mais à frente, né, e quando existe um comum acordo de preço, né, de quanto receber, né, então, essas pessoas, elas vão, faz, né, então, pagamento e tudo isso, né, então, qual que é a garantia? Qual que é a garantia dessa moeda? Ela é registrada num grande bloco que se chama blockchain. Então, esse blockchain, pessoal, é muito interessante, né, existe aí um processamento de informações, de criptografia, né, e, é, desde as primeiras transações do blockchain, né, então, do blockchain, não, mas, das primeiras trocas, né, da moeda virtual da Bitcoin, ela está ali registrada e ela é, então, né, para os usuários, ela é pública, que é, então, a garantia de que aquilo aconteceu, né, então, uma forma de garantir os usuários a segurança da transação. E, seguindo ali, então, o sistema também permite que as pessoas comum forneçam poder de processamento de dado à rede utilizando computadores chamados mineradores de dados, né, O que que são esses mineradores de dados? Então, né, durante o, o, como se diz, o que que a gente precisa entender? Existem também os mineradores, os mineradores são as pessoas que, toda transação para ela ser registrada exige um grande número de computadores e uma terceira pessoa que faz parte dessa transação financeira são os mineradores. Os mineradores são essas pessoas que processam essas informações, registram as informações e que, em função disso, podem também ganhar dinheiro. Qualquer pessoa pode fazer isso, porém, né, então, existe aí um grande custo, né, e despesa para ser, hoje, um minerador. Então, mais à frente, eu vou explicar um pouco melhor a respeito disso. Voltando ali novamente ao quadro, não existe computador central para os mineradores, mas, o sistema, ele é distribuído dessa forma. Para vocês entenderem um pouco melhor, vamos lá, a figura, tá? Então, como que funciona a Bitcoin? Né, então, talvez, esse desenho, ele vai resumir um pouco, né, então, do funcionamento de como funciona a Bitcoin. Olha só, então, primeiro passo, então, precisam ter usuários, o receptor e o remetente. A partir do momento, né, então, que essas pessoas queiram fazer a transação das Bitcoins, elas vão lá, né, fazem ali, buscam uma carteira Bitcoin e fazem a transação. Como expliquei para vocês, toda transação, ela precisa ser registrada, né, e essa tecnologia de registro, existe uma grande tecnologia. Quem faz isso? Né, então, existe aí uma terceira pessoa envolvida no processo que vai validar, né, então, esse processo de pagamento. Quem são? São os mineradores. Então, no mesmo momento que está sendo realizada uma troca financeira, os mineradores vão identificar, né, então, essa troca e, através de suas tecnologias, elas vão processar, resolver aí um grande problema para poder, então, resultar, né, então, essa, esse processo financeiro, tá? E os mineradores, em função desse trabalho, também podem ganhar as Bitcoins. Existem ainda as casas de câmbio, né, qual que é a função da casa de câmbio, tá, pessoal? Então, lembra dos usuários, né, quer dizer, eu não tenho Bitcoin. Opa, eu tenho interesse em, né, então, adquirir os meus primeiros Bitcoins. Como que eu faço? Né, existem várias maneiras de você adquirir as Bitcoins e uma delas é a casa de câmbio especializada nas Bitcoins. Então, voltando lá, novamente, ao quadro, né, então, as casas de câmbio são as instituições que vendem as Bitcoins para os seus usuários. E, existem ainda os centros comerciais que também comercializam as Bitcoins. Se vocês pesquisarem aí, né, até na sua cidade, talvez, não sei qual o tamanho da sua cidade, mas principalmente nos grandes, né, então, nas grandes cidades, se a gente pesquisar, existem aí, né, por curiosidade, já várias empresas que aceitam Bitcoin como moeda, né, então, outra forma de você ganhar Bitcoin, né, quer dizer, eu posso vender meus produtos e serviços, né, com a moeda Bitcoin. E é assim que funciona, tá, espero que vocês tenham entendido, mais, vou explicando aí ao longo do processo. E aí, nós temos uma outra participação, né, de um polo aí, é como controlar a lavagem de dinheiro através da compra das criptomoedas, né, então, é, até em função dessas características que eu falei, né, então, ela é descentralizada, ela não é registrada. Quando a gente fala das desvantagens da criptomoeda, né, uma das, e a também, a questão da regularização, os governos querem ou não formalizar a criptomoeda, né, então, a grande polêmica da criptomoeda em função de suas características, justamente, né, as suas características fazem também com que, né, muitas empresas, muitas pessoas utilizem a moeda para, então, questões ilegais, principalmente, a questão da lavagem de dinheiro. Muito fácil, né, até porque, quer dizer, a gente pode aí fazer uma troca ou, é, adquirir, né, valores muito alto e sem precisar declarar, né, sem muitas vezes ser, é, é, o governo não identificar e por isso, né, então, uma das principais desvantagens da criptomoeda. E, como utilizar, então, as bitcoins, né, então, é, como fazer? Então, voltando aqui, o primeiro passo, então, vamos pensar assim, ah, né, então, eu tenho, é, vontade, né, de investir, eu tenho uma pequena reserva e eu quero, então, adquirir, então, as minhas primeiras moedas virtuais. Primeiro passo, então, para poder fazer a transação financeira pessoal, né, eu preciso ter uma carteira virtual de bitcoin. Então, indo ali ao quadro, é necessário ter uma carteira virtual, que pode ser criada gratuitamente na internet. Eu for no site de busca, então, vou encontrar, aí, várias empresas que ofereçam a carteira virtual. Cabe, claro, ao usuário, então, pesquisar, né, qual que é idônea, né, qual que é mais segura e assim por diante. Posso pesquisar tudo isso? Então, escolho qual carteira escolher, faço meu cadastro, né, e você ganhará uma identidade, também chamada de endereço para realizar transações com alguém, né, então, para fazer uma transação, então, as duas pessoas precisam ter uma carteira, né, então, esse é o primeiro princípio, então, para poder fazer ou trabalhar com a bitcoin. Como adquirir as bitcoins, né, então já, eu acho que se não me engano eu até respondi, mas existem três formas de eu conseguir a bitcoin. Então, primeiro passo eu falei para vocês, eu preciso ter, então, o wallet ou a carteira virtual. A partir do momento que eu tenho a carteira, eu posso, com dinheiro, né, como se fosse comprar um dólar, por exemplo, vou na casa de câmbio, então, eu adquiri, eu adquiro, então, a minha moeda virtual. Posso ainda adquirir a bitcoin através, né, a partir do momento que eu comercializo vendo produtos e serviços, então, aceitando bitcoin. E o terceiro passo pessoal, né, então, também através de mineração, né, então, como realizar a mineração, né, então, precisa aí de uma tecnologia bastante avançada, né, então, em troca dessas validações de todas as transações que estão acontecendo, né, pela bitcoin, então, todo esse serviço, ele é pago também através da moeda virtual. e aí todos estão falando assim, nossa professora, eu acho que é fácil então ganhar, né, uma bitcoin. E eu vou começar a minerar, né, então, os dados também, né, e aí uma forma de conseguir as minhas primeiras bitcoins. Porém, então, já mostrando para vocês que não é nada fácil, tá, isso aqui, então, é um modelo, né, então, de tecnologia, na verdade, eu preciso de várias dessas tecnologias, tá, e, é, não só a questão da tecnologia, o investimento, ele é muito alto, né, e, é, quando eu pesquiso, por exemplo, né, falando assim, ah, no Brasil, vale a pena fazer a mineração das bitcoins, né, então, o custo, ele é muito alto, e no Brasil, por exemplo, não existe, né, então, ainda, essa possibilidade, porque o custo dela é muito alto. além do investimento em materiais, né, o que acontece é que esse processamento, ele gasta muita energia, tá, então, o que se vê, na verdade, é que nos Estados Unidos, em alguns estados, né, então, existe aí um foco, né, então, de pessoas que estão interessadas em mineração e que eles, né, então, fazem uma empresa especializada em mineração, tá, então, explicando para vocês, não é fácil, né, e precisa de um grande investimento. E, agora, passo agora um vídeo, falando um pouco mais, sobre como funciona as bitcoins. Vamos ao vídeo. A Bitcoin é uma moeda digital que surgiu na internet. O sistema é completamente descentralizado, ou seja, não existe um grande servidor responsável pelo gerenciamento das bitcoins. Quem faz isso é a própria rede de bitcoins, baseada num sistema P2P que trata de processar e validar todas as transações efetuadas na rede. Isso faz com que a Bitcoin seja totalmente livre de autoridades regulamentadoras, como governos ou bancos. é uma moeda verdadeiramente mundial. A rede de bitcoins é formada por blocos. Esses blocos incluem o registro das transações recentes e equações matemáticas complexas, que, quando resolvidas, recompensam os mineradores com bitcoins. Qualquer um pode instalar um programa de mineração no computador e ajudar a processar essas informações. E é assim que a rede funciona. Novos blocos são gerados pela rede mais ou menos a cada 10 minutos. Como existem milhões de mineradores verificando as informações o tempo todo, é praticamente impossível falsificar bitcoins. A taxa de geração de moedas é controlada. A cada 4 anos ela cai pela metade e torna o processo de mineração mais difícil, até que o limite máximo de 21 milhões de bitcoins seja atingido. Minerar bitcoins exige computadores cada vez mais poderosos. Por isso, minerar de casa sai caro. Você acaba gastando mais luz que lucrando com as moedas virtuais. Já é possível comprar muita coisa com bitcoins. E várias lojas já vendem diversos produtos pela internet através da moeda virtual. Alguns cassinos em Las Vegas também já trabalham com a nova moeda. E o número de estabelecimentos que aceitam bitcoins aumenta a cada dia. Quem não quiser gastar as bitcoins também pode vendê-las através de corretoras especializadas. O mesmo pode ser feito para adquirir essas moedas, caso você não tenha interesse em mineração. Para fazer uma compra, é preciso que duas carteiras sejam conectadas. A conexão é criptografada e as informações da negociação são incluídas na cadeia de blocos que confirma as transações através dos mineradores. Mesmo que a transição seja pública, a identidade do dono da carteira é mantida em segredo. E essa foi mais uma edição do Tecmundo Explica. A gente espera ter sanado as suas dúvidas. Até a próxima! E aí, pessoal? Eu acho que agora fica mais claro como funcionam as bitcoins. Deixa aí uma complexa rede de processos, de tecnologias, de pessoas envolvidas. Então, para esclarecer. E até porque, se você tiver interesse, muitas vezes, de adquirir, então é preciso você saber como funcionam as bitcoins. E a segunda, vamos ali, a segunda situação, problema, então vamos ao vídeo. E aí, conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que, antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. Ah, e caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. E vamos, então, a nossa segunda situação, problema, né? Então, sabemos as informações de como funciona, né? Então, vamos ali, a segunda situação. E, considerando, então, as características do bitcoin, como surgiu, como funciona, quais são as vantagens e desvantagens da moeda virtual. Então, já começar a citar as primeiras vantagens da moeda. Olha só. Então, existe a questão da taxa de conversão do real para o bitcoin, né? Que é caso você vá lá na casa do câmbio. Então, essa conversão, ela é super baixa, o que vale a pena na hora de comprar, né? Então, aquela questão da descentralização. Não depende de instituição financeira, não depende do governo, né? Quer dizer, não existe taxa de serviço, que geralmente as instituições financeiras, elas costumam colocar. Então, em função disso, a taxa de conversão, ela é muito mais barata, então, que as moedas convencionais. Vamos ali, citando ali, também, a segunda vantagem. Pode ser usada em todos os países, ela é universal, já que a bitcoin é uma moeda universal. Os usuários ficam livres das taxas de câmbio. Vamos imaginar aí, né? Então, mais à frente, a gente vai falar, né? Então, que existem vários produtos e serviços, né? E se a gente for verificar ou pesquisar, então, né? A parte de hotelaria, a parte de turismo, né? Então, essas empresas desses setores utilizam bastante as bitcoins, principalmente em função dessa vantagem, né? Que é a taxa de câmbio. A gente sabe que, por exemplo, a gente for viajar no exterior, então, a gente fica ali, né? Em função, por exemplo, da alta ou da baixa, ou a questão do dólar ou da moeda local, né? E, no caso das bitcoins, em função da universalidade, né? Então, a taxa também, ela é muito menor, tá? E outras vantagens aí que eu posso citar para vocês, né? Como é uma moeda digital, o governo não pode congelar, embargar as moedas, assim como pode fazer as, assim como faz, né? Então, com as outras moedas. Então, a gente vê aí o caso da nossa própria moeda nacional, que em alguns momentos, principalmente em crises financeiras, o governo, ele vai, intervém, retira a moeda, tira a moeda, enfim, né? Em função das questões econômicas, o governo, ele faz ali alguma intervenção. No caso das bitcoins, ela não acontece, até porque o governo, né? E aí tem também a questão, ela não é regulamentada, ainda aceita pela maioria dos governos, né? Então, ela não tem controle, tá aí uma outra vantagem. E a última vantagem, né? Existem várias, mas as principais que eu coloco aqui para você. Se você quiser pagar as suas contas ou doar seus bitcoins, é possível fazer isso sem qualquer intervenção do governo, né? Vamos colocar um exemplo prático para vocês entenderem. Uma doação, né? Quer dizer, quando você faz uma doação a uma instituição ou alguém, o que que acontece, né? O próprio governo, ele vai identificar, né? Então, essa transação e muitas vezes, né? Então, pode ser cobrada aí um imposto, um valor, né? Em função dessa transação. Então, todo esse valor, né? Do que você faz com a moeda tradicional, ela é monitorada, porém, né? Então, na Bitcoin isso não acontece, né? Lembre-se do processo tecnológico, né? Então, existe a... Você adquire a carteira, mas essa carteira, muitas vezes, né? Então, você faz o cadastro, mas, né? Na hora da transação, não há identificação dos usuários, né? Porém, essa mesma vantagem, ela pode ser uma desvantagem, né? Desvantagem no sentido de quê? Então, algum polo já citou, né? Então, tá aí também uma ótima oportunidade para aqueles, né? Que querem fazer um processo ilegal de transação de dinheiro, né? Então, eles utilizam muito a Bitcoin em função desse tipo de característica, ok? Então, agora, quais são as desvantagens? Então, citando aqui algumas desvantagens da moeda. Em geral, pagamento feito por meio das Bitcoins não podem ser contestados e nem devolvidos. O que acontece na transação financeira normal, pessoal? De repente, acontece ali alguma coisa ali, sei lá, passei o valor errado, né? Aí, vou lá para o banco ou, né? Então, alguma instituição financeira, o cartão, por exemplo, né? Então, existem ali algumas normas que me permitem, muitas vezes, a devolução em alguns casos. Nesse caso do Bitcoin, como eu não tenho intermediário responsável, isso não é possível, né? Então, muita atenção nesse sentido. Então, verifique os valores, certifique-se daquela transação antes mesmo de confirmar até porque, né? Então, eu não consigo, né? Então, contestar algum pagamento após a sua realização. Outra desvantagem, e aí, pessoal, tomar muito cuidado, até para quem, né? Pense em fazer um investimento na moeda virtual no Bitcoin. E a principal característica, ela é uma moeda muito instável. E por isso, né? É um risco muito grande para um investidor, tá? O que que acontece, né? Então, aquilo que eu falei, dezembro de 2017. Para quem tinha um pouco daquela moeda, ou quem investiu, arriscou, por acaso naquela época, houve uma alta valorização. Para vocês terem uma ideia, valorização de 900%. E aí, foi aquela febre, né? Todo mundo comentando a respeito, né? Todas as informações, quando falam de investimentos, vocês podem verificar que a maioria vem dessa época. Justamente em função do boom, né? E também de várias pessoas que conseguiram enriquecer em função das Bitcoins. Porém, né? Então, acompanhe a moeda, a movimentação da moeda após esse ano. Não aconteceu mais essa alta, mas ao contrário, né? Vamos pensar assim. Dezembro de 2017, a Bitcoin, um Bitcoin, valia 50 mil reais. Qual que é o valor hoje comercializado? Se não me engano, é 14 mil reais. Quer dizer, então, a gente vê aí a questão da desvalorização. E quando eu falo que ela é muito instável, então, vou colocar um gráfico aqui para vocês entenderem, né? Então, talvez aqui o gráfico esteja pequeno, né? Mas, aqui o mês de maio, junho, julho, agosto, setembro, tá? Esse é o gráfico, né? Então, de como reagiu, então, o valor da Bitcoin de maio a setembro desse ano, que foi, então, o período que eu criei essa aula. Então, valores aqui, está em dólar, aqui está 6.385, né? Então, existe uma linha aqui, por exemplo. E se eu pegar aqui na alta, aqui valia 10 mil dólares, né? Então, a gente vê aí, período de maio a setembro, né? Então, um período de grandes, altas e também de baixas, né? Então, imagina o investidor ter que acompanhar tudo isso, né? Então, pode ser aí tanto um ganho inesperado por um curto período de tempo, mas também, né? Ao mesmo tempo, pode vir, né? Então, existe uma instabilidade, pode ser desvalorizado e o investidor, ele pode também perder muito dinheiro. Alguns dados, então, para vocês terem uma noção até pelo valor real, tá? O real da nossa moeda. Dia 8 de novembro, fiz essa pesquisa do valor de quanto valia uma Bitcoin, né? No dia 8 de novembro desse ano de 2018. Valia 24.500 reais aproximadamente, tá? Hoje, né? Digamos assim, uma semana finalzinho do mês de novembro, só mesmo um Bitcoin, ele está valendo 14.700, né? Então, para quem gosta de investir, ele precisa, então, né? Pensar aí, né? De quanto ele pode tanto ganhar, mas a perda também, né? Então, é na questão da instabilidade desta moeda. E ainda outras vantagens, né? Então, dessa moeda virtual. Olha só. Como são moedas online, então, a segurança se dá por meio de programas de computador. Isso significa que as suas Bitcoins podem ser hackeadas e ainda roubadas. Transação digital, né? Vamos pensar assim. Você faz alguma transação através do internet banking, né? Então, pelo banco tradicional, mas, então, através do uso da internet. E algumas pessoas falam assim, ah, professor, eu faço, é muito mais rápido as coisas, né? Não preciso ficar indo na fila de banco. E existem aquelas pessoas, essa viada fala assim, eu fazer transação de banco via internet é um perigo, é um risco muito grande, né? Então, a mesma coisa vale, então, quando você está trabalhando com a Bitcoin, né? Como ele é um processo totalmente digital, né? Então, outra desvantagem ser, né? Então, o processo de segurança, ela pode ser tanto hackeada ou pode acontecer aí. Então, muito critério, né? Então, de como você vai fazer, principalmente, né? Então, a questão de corretoras, né? Então, a própria carteira, a escolha da carteira é importante para a sua segurança. E, por último, então, colocando aqui, muitos governos, a maioria ainda, não reconhece a Bitcoin como uma moeda oficial, em função de todas as características que eu falei, né? Então, ou seja, não há nenhuma proteção a essas moedas, já que elas não possuem regulamento. Ah, perdi uma gama de dinheiro, né? E tal, para quem recorrer, né? Então, é isso que acontece, né? Então, quando você me pergunta, vale a pena o investimento, né? Ou o governo, ele vale a pena regularizar, então, a moeda Bitcoin? Então, a gente fala de tendências, né? De uma moeda ainda, que existem várias discussões, né? Tanto na questão da regulamentação, né? Então, é isso. O que, muitas vezes, aí, o que estão discutindo, e até os bancos, né? É a questão do blockchain. Então, expliquei para vocês, né? Durante todo o processamento ou validação de transação, né? Então, ela vai para um bloco de notas, existe uma tecnologia. Então, toda troca financeira, ela é validada e ela vai nesse blockchain. O que os bancos estão fazendo é exatamente tentar copiar, né? Então, esse tipo de tecnologia, justamente, para garantir também a segurança, né? Então, das trocas financeiras dos bancos, ok? E, resolvendo, então, a situação problema, né? Então, o que a gente pode falar das Bitcoins? Olha só. Então, eu falo ainda, é uma tendência, existem muitas questões a serem resolvidas. Muita cautela para esse tipo de aplicação e investimento, tá? Então, você que tem interesse de, né? Muitas vezes, você que sabe, e hoje é comum, né? Falar assim, ah, até minha avó tem a moeda Bitcoin. Pode ser, né? Então, que alguns de vocês que estão me assistindo conheçam alguém, né? Que tem a moeda, mas é preciso muita cautela, né? Então, principalmente, ver a questão das vantagens e desvantagens, mas se informar antes de entrar no mundo das Bitcoins, ok? Então, vamos ali, então, ao próximo vídeo, né? Falando um pouco mais, então, sobre a moeda virtual. Vamos lá. Olá, aqui é o Gustavo Cerbasi em mais um Cerbasi Responde. E hoje eu decidi falar sobre um assunto que, provavelmente, provavelmente não, com certeza, é o mais perguntado aqui entre as perguntas com a hashtag Cerbasi Responde, dentre os que ainda não foram respondidos. O assunto hoje é Bitcoins. O que seria o mercado de Bitcoins? Vou pegar aqui no bolso e mostrar um Bitcoin para você. Bitcoin é isso aqui, ó. Não, não existe moeda digital. Você não consegue pegar um Bitcoin na mão. Vou responder a pergunta, dentre as várias que eu recebi. Escolhi a pergunta aqui da Aline Souza, que questiona o seguinte. Muito obrigada mais uma vez. Gostaria muito que fizesse um vídeo sobre investimento em Bitcoin. Se é um bom investimento pelo risco que tem. Se sim, qual é melhor comprar? Bitcoin direto ou entrar como membro em uma dessas empresas que trabalham com Bitcoin? Muito obrigada desde já. Para a Aline e para todos aqueles que estão interessados em saber um pouco mais sobre Bitcoin, vamos entender um pouquinho dos riscos desse mercado. Primeiro esclarecendo, eu, Gustavo Cerbasi, não invisto em Bitcoin. Isso não quer dizer que eu não goste do mercado ou que eu não respeite as pessoas que investem. Então, Bitcoin é tipicamente um mercado inovador, um mercado incipiente, um mercado que tem, apesar de já estar há quase uma década em funcionamento, um mercado que está amadurecendo e principalmente é um mercado não regulado. Quando a gente fala de mercado não regulado, vamos pegar como exemplo o Forex, para quem investe aqui do Brasil. Muitos perguntam, Gustavo, vale a pena investir no mercado de Forex? Não importa para mim esse mercado de foreign exchange, um investimento no exterior, não importa para mim se o desempenho é bom, se é ruim, se o risco é alto ou é baixo. O risco do mercado de Forex é o risco de ser um mercado não regulado. Se você hoje faz o investimento, manda o dinheiro para uma casa de investimentos, essa casa de investimentos não é séria, você não tem um órgão regulador, um agente regulador, fiscalizador ao qual reclamar. Se você, por exemplo, hoje quiser investir na Bolsa de Valores de São Paulo, na BMF Bovespa, você manda uma ordem de investimento por escrito com uma corretora, essa corretora não segue sua ordem e você perde muito dinheiro com isso, você pode e deve reclamar a Comissão de Valores Imobiliários para reaver ou para ser compensado por essa perda decorrente do não cumprimento de uma ordem. No mercado de Forex isso não acontece. No caso do Bitcoin, é mais ou menos a mesma coisa. Existem empresas sérias, existem empresas que têm um histórico muito interessante de resultados para os seus investidores, mas a questão é que se hoje você tem algum tipo de dificuldade com o investimento, algum tipo de falha de comunicação e vem a sofrer uma perda por causa disso, não haverá a quem reclamar. Com isso, a conclusão é que não se deve investir em Bitcoin, muito pelo contrário, é um mercado oportuno, é um mercado que basicamente você pode investir em Bitcoin de duas maneiras, você pode vender algo aceitando como meio de pagamento Bitcoin e a partir do momento que você vende e comercializa algo pela internet, recebe pelo Paypal, por um outro meio de pagamento em Bitcoins, você passa a ter Bitcoins para comprar outras coisas, outros serviços através de mecanismos que também permitam o pagamento de Bitcoin. Então você pode usar isso como moeda. Você pode também garimpar o mercado de Bitcoin. Quando a Aline se refere a empresas que permitem acesso ao mercado, existe a possibilidade de você comprar Bitcoins, está aqui X dólares e recebo Y Bitcoins em troca, ou eu posso garimpar, trabalhar, colocar minha máquina para trabalhar em troca do tempo de envolvimento com esse mercado, eu serei recompensado com alguns Bitcoins, ser remunerado pelo tempo de garimpo, entre aspas, que eu dediquei para conseguir esse dinheiro. Então, de certa forma, quando você tem trabalho, seja o trabalho de vender um serviço, vender um produto ou o trabalho de garimpar, você receberá Bitcoins em troca. É um mercado sério? Bom, já falei da questão da regulação. É um mercado que muitas vezes você não vai conseguir comercializar, aliás, pagar seus produtos ou serviços que você tem interesse em Bitcoins, porque nem todo mundo aceita. E existe a questão de não ser uma moeda aceita por muitos governos. Na verdade, recentemente eu ouvi falar que o governo das Filipinas reconheceu o Bitcoin como moeda de pagamento. Ainda está em processo de desenvolvimento. E tem que se levar em consideração também que, além do Bitcoin, estão sendo desenvolvidas outras moedas digitais, outras formas de pagamento digital. Então, pode haver uma concorrência entre esses mercados. Olhamos para o histórico, vemos uma grande valorização do Bitcoin. Isso já é um sinal para a gente colocar um pé atrás e se há a crença ou análise que indica que esse mercado continuará criando valorização, é uma valorização certamente reduzida quando comparada com o histórico que já se criou. Agora, se você entende pelas análises, pelos fóruns que você frequenta, pelas notícias de jornal, que existe uma oportunidade de investir em Bitcoin, a grande recomendação que se dá é, nunca invista uma parcela predominante do seu patrimônio em algo que seja de alto risco de pouca regulação. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Então, aquilo que eu falei para vocês, existem as vantagens, as desvantagens, a fala de um especialista falando sobre o assunto, porém, aquilo é uma opinião dele, né? Então, tem vários investidores, porém, muito cuidado, então, ao investir nas Bitcoins. Vamos ali à nossa terceira situação, problema. Bom, duas SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que, para se dar bem, é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro, é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação-problema, considerando os recursos disponíveis. E, por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então, fique agora com a SP3. Até mais! E aí, pessoal? Então, no primeiro momento, a gente conceituou, né? Falou um pouco de como, quais são as características da Bitcoin, como ela surgiu, né? Então, vocês já sabem aí das características da funcionalidade das Bitcoins. No segundo momento, a gente falou, discutiu tantas vantagens e também das desvantagens, né? Então, terceiro momento, vamos supor, né? Então, que diante de tudo isso, você buscou mais informações e você tem interesse em investir ou adquirir as Bitcoins. Quais são os passos? Então, seguindo ali a situação-problema, me interessei sobre o uso da moeda e quero abrir uma carteira Bitcoin, quais são os caminhos, tá? Então, vou passar aí algumas dicas a respeito desse caminho. Então, seguindo ali ao quadro, primeira questão, né? Então, o próprio Cerbasi, que é especialista no assunto, ele colocou para vocês, informe-se, né? Então, Bitcoin é diferente do que você costuma usar no dia a dia. E antes de começar no mundo Bitcoin, é recomendável conhecer alguns detalhes e, assim, evitar eventuais problemas. Professora, que tipo de informação eu posso buscar, né? Então, segue aí algumas dicas, né? Então, que tipo de informação eu posso me informar antes, né? Até para poder adquirir essas moedas. Primeiro, a questão da segurança. Como que funciona, né? A questão da segurança. Quais são os principais riscos, né? Ao adquirir alguma carteira, né? Então, qual que é a carteira mais vantajosa ou mais segura que está todo mundo utilizando? Eu acho que nessa hora vale várias informações, principalmente conversar com pessoas que já possuem Bitcoin, né? Então, perguntar sobre as vantagens, desvantagens desses usuários, né? Então, se informar bastante a respeito. Principalmente, pessoal, outra coisa, a questão da volatilidade, né? Então, eu preciso também pensar, né? Falar assim, ah, eu não quero mais, né? O Bitcoin me trouxe prejuízo. Será que eu consigo vender, né? Então, ou, né? Como é que eu faço, né? Será que eu posso perder bastante dinheiro? Então, pensar em todas essas possibilidades. E aí sim, né? Então, você tem, né? Então, possibilidade para seguir. Segundo passo. Escolha a sua carteira. Você pode levar a sua carteira Bitcoin para o seu smartphone ou pode usá-la no computador para pagamentos online. Então, a partir do momento que eu me informei, né? Então, estou segura a respeito de como utilizar as Bitcoins, né? Então, não tenho carteira, o wallet, né? Então, e, se não me engano, eu já tinha falado, né? Anteriormente, existem vários tipos de carteira, tá? Então, colocando ali, né? Um exemplo aqui, existem várias empresas que possibilita, né? Então, você adquirir e registrar a sua carteira. Também, é interessante que você se informe aí sobre cada uma delas, qual que é melhor, o que as pessoas estão utilizando, né? Principalmente na questão de segurança, ok? E terceiro, né? Então, consegui a minha carteira. Vou, então, consiga Bitcoin, né? Como que eu posso adquirir as minhas primeiras Bitcoins? Aceitar Bitcoins como forma de pagamento por seus produtos e serviços, né? Então, é uma boa maneira de conseguir a moeda, né? Então, existem vários comerciantes hoje, né? Até por curiosidade, adquirem a carteira, né? E já fazem, então, as primeiras vendas através da moeda virtual. Porém, né? No caso, se você não comercializa nada, você é uma pessoa que tem interesse em adquirir as Bitcoins, então, o jeito mais tradicional ainda é você ir numa casa de câmbio, né? Como se você fosse comprar um dólar ou outra moeda, por exemplo, né? Então, ir lá você, então, fazer essa transação ou troca financeira, tá? Então, indo ali ao quadro, só você pode, então, adquirir através das casas de câmbio. E quarto passo, né? Quer dizer, a partir do momento que eu tenho a minha carteira e eu adquiri as minhas Bitcoins, né? Então, possivelmente, você vai ter em algum momento a curiosidade, né? Eu falo assim, nossa, acumulei Bitcoin, de repente, no processo de venda, acumulei ou valorizou, né? Eu quero gastá-las. Quais são as possibilidades hoje, né? Então, de você gastar as suas Bitcoins? Então, indo ali ao quadro, a cada dia a mais, né? Então, existem várias lojas, né? Então, fornecendo produtos e serviços, né? E hoje estão aceitando a Bitcoin, não só no Brasil, mas também pelo mundo. Você pode usar Bitcoin para pagá-los e avaliar a sua experiência para ajudar as empresas honestas a ganharem mais visibilidade, né? Então, está aí uma oportunidade de ter uma nova experiência de compra, né? E também, né? Então, incentivar aquelas empresas que estão comercializando, aceitando, né? Então, como forma de pagamento. Agora, como identificar, né? Como vou identificar, então, essas empresas que estão utilizando as Bitcoins? Existe um aplicativo hoje, tá? Então, daí se vocês tiverem a curiosidade, ele chama CoinMap, né? E ela, então, ela vai mostrar... Aqui eu coloquei América do Sul, ok? Mas esse CoinMap, ele vai mostrar o mapa do mundo inteiro, né? Então, e identificando os possíveis locais aonde aceitam a moeda virtual. Então, novamente com foco no mapa, por exemplo, aqui no Brasil, né? Então, aqui o Rio Grande do Sul, por exemplo, então aqui, né? A gente vê uma alta concentração de uma cidade, possivelmente Porto Alegre, que utiliza aí a moeda virtual. Aqui também no Sudeste, né? A gente consegue identificar. E aí, fala assim, ah, professora, mas e os outros estados, né? Então, Nordeste e assim por diante. Olha só, né? Então, no meio, talvez aqui, eu acho que, creio que aqui seja o Amazonas. Então, vou delinear aqui o mapa, né? Então, existem aí várias cidades que já aceitam o Bitcoin. Porém, pessoal, tá? Não fique só restrito a esse mapa. Eu fiz aí uma pesquisa na minha cidade de Londrina, Paraná, por exemplo. Verifiquei através desse aplicativo, né? Existiam apenas dois estabelecimentos que aceitavam, né? Então, a Bitcoin. Porém, né? Então, fazendo uma pesquisa mais avançada, a gente vê aí várias outras empresas aceitando a moeda virtual. Quais são os produtos hoje comercializados pela moeda virtual? Olha só. Então, as mais comuns, né? Então, que foi identificada. Pacote de viagens, hotéis, aluguel de carro, passagem aérea, bebida. A própria Amazon, né? É um site muito famoso aí. Ela comercializa através das Bitcoins, computadores e notebooks, aplicativos do Windows e vários outros serviços. Para vocês terem uma ideia, né? Então, aqui algumas propagandas, né? Então, de algumas empresas que comercializam a Bitcoin. Tecniza, né? Quer dizer, uma construtora vendendo aí apartamentos, né? Então, ou imóveis através das Bitcoins. Voltando ali novamente, show, né? João Bosco e Vinícius também, né? Já comercializando através das Bitcoins. Hotéis, maquiagem, cosméticos, tatuagens, né? Então, existem já várias empresas comercializando através das Bitcoins. Então, para vocês entenderem um pouco mais, né? Então, vamos ao vídeo. O Bitcoin, a moeda virtual, começou hoje a ser negociada pela primeira vez no mercado futuro da Bolsa de Valores de Chicago, nos Estados Unidos. Em São Paulo, alguns estabelecimentos já aceitam a moeda digital como pagamento. Em apenas um ano, o valor do Bitcoin subiu 1.300%. Isso quer dizer que quem tinha 10 mil reais investidos em janeiro, hoje tem 140 mil. É um rendimento muito acima de qualquer outro investimento no Brasil. Neste domingo, a Bolsa de Valores de Chicago, nos Estados Unidos, começou a negociar títulos que irão acompanhar a variação de preço da moeda digital. É a primeira vez que isso acontece. Estima-se que só na cidade de São Paulo, cerca de 100 mil pessoas investem em Bitcoin. Esse número cresce na mesma proporção da valorização da moeda. Ora, se tem tanta gente usando esse dinheiro virtual, por que não colocá-lo para circular no mercado real? Pois já tem gente fazendo isso. Na capital paulista, já são pelo menos 30 estabelecimentos. Este restaurante aceita a criptomoeda há quatro meses e viu o movimento de clientes subir. Para o dono, um bom negócio. As taxas em média giram de 3,5% a 5% em cartão, o Bitcoin 1%, que já é bastante agressivo. Se você pegar um volume de venda de um restaurante, nós temos cinco tartuferias. Quer dizer, você imagina esse volume todo em Bitcoin, quanto de economia para a gente. A Natália virou cliente porque acha mais fácil pagar com Bitcoin. Pelo aplicativo, o dinheiro sai da conta dela e cai na mesma hora na conta do restaurante. O Bitcoin eu consigo levar no meu celular para qualquer lugar. Então eu esqueci a carteira, esqueci cartão, estou com o meu celular e consigo efetuar um pagamento. Não preciso ficar lavando o prato. Economistas pedem calma na hora de colocar a moeda na mesa. Lembrando que o Bitcoin ainda não é regulamentado. Então, para quem paga, você pode não ter tanto problema. Mas para quem recebe, para o estabelecimento, é muito complicado porque a gente ainda não sabe como é que vai ser essa relação. Principalmente a questão com receita, como é que o Banco Central vai se posicionar. A Natália não está muito preocupada. Ela acha que está fazendo hoje o que muita gente vai fazer no futuro. Se eu visse algum restaurante que aceitasse Bitcoin e eu não tivesse conhecido, eu realmente daria prioridade para ir lá e testar. E aí, então existem já vários usuários, né? Então, utilizando os Bitcoins, a gente vê realmente a questão da facilidade, né? Então, já quase encerrando a nossa aula, né? Então, sobre o tema da Bitcoin, coloca aí provocando novas situações. E aí, uma pergunta de reflexão. Por que algumas empresas vendem produtos e serviços através da Bitcoin? E quais são as vantagens, né? Então, já falando de tendências, falamos aí de diversas características, né? Então, vamos falar aí um pouco, né? Então, das empresas que estão utilizando a moeda virtual, tá? Então, assim, né? Se a gente for ver, né? Então, quais são os setores que estão utilizando a moeda virtual? A gente vê aí construtoras, muitas vezes hotéis, passagem aérea. E produtos e serviços destinados principalmente a um público seleto, né? Que utilizam tecnologia, são pessoas bem formadas, tá? Então, assim, dependente aí, né? A gente já discutiu as vantagens, desvantagens, o que as empresas elas precisam, né? Então, prestar atenção, né? Então, as pessoas que utilizam a Bitcoins, né? Então, é um grande público-alvo, um público-alvo seleto, né? Então, algumas empresas elas podem ver isso como uma oportunidade, né? Então, justamente de captar esse tipo de cliente, tá? Então, tá aí, né? Uma grande oportunidade ou um caso para vocês pensarem, né? Então, dependendo do segmento que você atua, qual que é o seu público-alvo, né? Ah, eu vou vender passagem aérea, eu vou vender alguns serviços caros, né? Então, tá aí também uma grande oportunidade e, de repente, explorar as Bitcoins, ok? Finaliza a aula, espero que todos tenham gostado da aula e aí um grande abraço. Finalizo, então, um abraço a todos vocês.